Olá, eu sou Rapa Combat, professor de treinamento funcional e artes marciais. Então, coloque uma roupa confortável, o tênis adequado, hidrate-se e fique ligado. E dando continuidade aos nossos programas falando sobre HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade, hoje eu trouxe para vocês um protocolo muito conhecido entre os praticantes de atividade física, o Tabata. O protocolo Tabata leva esse nome devido ao Dr. Izumi Tabata, pesquisador pioneiro em publicar sobre esse tipo de protocolo. Lembrando que intervalo é igual à recuperação e que intensidade, nesse caso, pode ser mensurada através da velocidade, peso ou até vigor com que o atleta desenvolve a atividade, o protocolo Tabata é estabelecido através de 20 segundos de atividade intensa por 10 segundos de recuperação. Hoje em dia, existem muitas maneiras de você conseguir controlar esses intervalos de tempo, como por exemplo, aplicativos para telefone celular, vídeos e áudios com protocolos disponíveis na internet. Hoje, iremos usar três exercícios utilizando o protocolo Tabata. Lembrando, como já foi dito nos programas passados, que a intensidade é relativa, ou seja, o que é intenso para mim, pode não ser intenso para você. E para o programa de hoje, trouxe uma sequência de três exercícios que considerem progressão de intensidade do menos intenso para o mais intenso. O primeiro exercício da nossa série é o Sprint Estacionário, que se caracteriza por uma corrida sem sair do lugar. Os passos podem ser mais curtos ou mais longos, mas a intensidade deve ser alta o tempo inteiro. Seguindo o protocolo Tabata, iremos repetir esse exercício por oito vezes, sempre 20 segundos de exercício intenso por 10 segundos de recuperação. O segundo exercício escolhido para a série é a escada, e pode acreditar, esse é de tirar o fôlego. Levando em consideração a sua segurança, escolha uma escada bem nivelada e com o corrimão adequadamente colocado. Feito isso, suba e desça a escada o mais rápido que puder, durante 20 segundos por 10 segundos de intervalo. Não se esqueça, oito vezes. E como terceiro exercício dessa série, eu trouxe para vocês o Salto Contra o Movimento, o que eu considero o mais intenso desses exercícios. Você vai começar de pé, logo em seguida será feito um agachamento, seguido de um salto, seguido de um novo agachamento, e assim repetidamente, por 20 segundos, com 10 segundos de intervalo. Faça isso por oito vezes. Muito bem, e esse foi o Protocolo Tabata. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante com as orientações. Em caso de dúvida, procure um profissional de educação física ou entre em contato com a gente, no telefone ou no site que aparece aqui na sua tela. E até o próximo Mexa-se! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais! E aí